Cícero Pompeu de Toledo, o popular Morumbi, treino para reconhecer como está o local da partida de hoje. Gramado impecável. Gramado excelente, para um bom futebol. O que estranhou foi a distância do escanteio até a área. É rapaz, a gente achou um pouco estranho, mas por isso que veio para o estádio, né? Mesmo que a gente já conhece um pouco o Morumbi, mas é sempre bom a gente estar, sempre que a gente joga aqui, né? Então, que a gente possa estar adaptando ali, estar entendendo um pouco o gramado. Mas nenhum problema. Marcelo Oliveira recebeu boas notícias. Leandro Damião. Calma, que essa mão na cabeça não é preocupação, porque ele treinou normalmente mais um dia e vai para o jogo. E o volante Williams, poupado na segunda, também trabalhou. Um Cruzeiro forte para começar bem o mata-mata das oitavas de final. É jogo gostoso, é campo bom, estádio lotado, então não tem coisa melhor que isso, né? Então, a gente se preparou muito, estudando bem a equipe de São Paulo, que o Cruzeiro possa fazer uma grande partida. Tá, e ele estreou o quê? A distância da área, da linha para a área. E aí? Uai, e aí nada, meu filho. Você é pago, tem que julgar para isso mesmo, não interessa se está maior, se está menor, isso não interessa, né? Isso aí é Libertadores, tem que ir para cima. Grande duelo hoje à noite. Por quê? Nos últimos 25 jogos que o São Paulo jogou em casa, pelo Libertadores, o São Paulo só perdeu duas vezes. Vamos mostrar daqui a pouco esse confronto. O São Paulo-Cruzeiro tem um arquivo alterado para você poder comentar esses números interessantes. E tem mais uma questão, que em 12 competições entre São Paulo e o Cruzeiro pegar como meibol, o Cruzeiro venceu cinco. O São Paulo venceu só quatro. Então está confiante, né? E o seguinte, daqui a pouco você vai ouvir o gerente de futebol, o Valdir Barbosa, falando sobre a negociação frustrada com o Lucas Lima e a verdadeira história de Ronaldinho Gaúcho no Cruzeiro. Por falar em reforço, você estava prometendo no primeiro bloco, tem um outro reforço. Tem um reforço hoje à noite. Além da Dengue, no Michel Basto, o que é? É, tem um outro reforço. Não, mas não vou falar agora, não. Não estou com vontade de falar agora, mas daqui a pouquinho.